E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou um reajuste de próximo a 13,57% para os planos de saúde. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira e esse percentual vale para planos individuais ou empresariais. Vamos conferir os detalhes dessa alteração com o repórter João Pedro Neto, da NBR. Nesta segunda-feira, o presidente da República, em exercício, Michel Temer, por enquanto, não tem compromissos previstos na agenda oficial de hoje. Bom, falando um pouco dos destaques, das novidades do Diário Oficial da União desta segunda-feira, tem algumas medidas importantes na área da saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou um reajuste máximo, um índice de reajuste máximo para os planos de saúde individuais e familiares. Esse índice, então, deve ser de até 13,57% para o período de 1º de maio de 2016, portanto, há pouco mais de um mês, até 30 de abril de 2017. A ANS também determinou que os planos de saúde ofereçam, obrigatoriamente aos beneficiários, a cobertura para detectar a infecção pelo vírus da Zika. Os planos de saúde têm um prazo de 30 dias para se adequarem a essa determinação e passarem a oferecer os testes diagnósticos. Bom, falando ainda sobre o vírus da Zika e as suas consequências, uma portaria conjunta aí do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, prorrogou por um prazo de 60 dias a Estratégia de Ação à Saúde e Proteção Social de Crianças com Microcefalia. Essa estratégia foi lançada em março deste ano e prevê uma ação integrada entre estados, municípios e ainda a União para promover um cuidado integral aos bebês com microcefalia e também às famílias, com uma série de ações aí, o que inclui, por exemplo, a identificação de casos suspeitos, o diagnóstico correto, essa busca ativa por casos suspeitos de microcefalia, também uma estimulação precoce, um tratamento, tratamentos complementares que forem necessários, tudo com apoio logístico, que inclui, por exemplo, transporte e hospedagem para a criança, para a família e ainda, quando for o caso, a proteção social a essas famílias envolvidas aí.